E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra A Mística e os Místicos. O livro propõe uma análise de como a experiência mística é vivida e transmitida em diferentes religiões, ressaltando sua importância e diversidade cultural. A nossa convidada será a organizadora da obra, Maria Clara Bingmer. Você é nosso convidado. Até lá!